Mais um vídeo satisfatório de comprinha feita com o dinheiro que eu ganhei do YouTube. Gente, aqui eu tenho 18 garrafas, cada garrafa de 2 litros de suquita. Tá aqui. Depois aqui eu tenho 5 energéticos. Eu tenho aqui milho verde. Eu comprei 10 milho verde de lata e mais esses 4 ali de sachê. Comprei também essas mortadelas aqui. Eu vou fazer um lanchinho daqui a pouco. E vou guardar o restante. Vou passar pra cá. Pra mostrar o restante, tá? Comprei também esse presunto. Esse aqui é presunto, tá? O outro que é mortadela. Aqui eu tenho 4 latas de doce de pêssego. 3 latas de doce de abacaxi em calda. Um azeite desse bom. Mais um azeite desse. Dois pacotes de feijão. 4 vidrinhos desse aqui de leite de coco. Desse daqui, que é creme de leite, tem 3, 6, 9, 12. E mais 6 leite condensado. Comprei também essa maionese. Esses dois vidrões aí de azeitona. Duas... Essas duas aqui, groselha. Cada uma de um litro. Esses quatro pacotinhos aqui, de sachê pro meu cachorro. Dois detergentes. Dois detergentes.